Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez juntos e hoje eu quero falar uma coisa muito massa com vocês sobre organização do dia. Você que trabalha em casa, como se organiza? Como consegue fazer tudo? Uma vez eu estava conversando com um amigo meu e perguntei isso pra ele, né? É cara, às vezes eu tenho dificuldade de conseguir organizar, conseguir fazer tudo que eu tenho pra fazer no dia. Ele me deu uma dica muito massa, que é basicamente estabeleça cinco prioridades nesse dia. Dessas cinco prioridades, você vai fazendo uma a uma até completar. E se você não completar, das cinco você fez três. Essas duas vão pular para o dia seguinte como as suas duas primeiras prioridades e adicionar mais três. E isso é algo que foi transformador, sabe? Na minha vida. E hoje em dia eu consigo organizar muito mais o meu horário de trabalho. Sabe? Eu consigo pensar melhor. Eu consigo me organizar melhor. Porque antes, essa questão de tentar fazer tudo ao mesmo tempo acabava com o meu dia. E eu não conseguia trabalhar direito. Isso afetava a minha criatividade. Isso afetava... Eu consegui editar ou não todos os vídeos. Eu conseguia editar fotos. Eu conseguia fazer artes. E isso acabava consumindo muito de mim. Porque eu queria fazer tudo. Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo e não conseguia. Uma outra dica muito massa é... Faça uma coisa de cada vez. Foque em uma coisa. Faça aquilo até terminar. E depois você faz a outra tarefa que você tem para fazer no dia. E assim por diante. Isso assim, tipo... Fez eu me organizar muito melhor, né? Mas é isso que eu tenho para falar hoje. Organização. Se organize. Cumpra a sua agenda, tá? E faça valer. Faça valer cada trabalho. Isso funciona não somente para quem trabalha em casa. Isso funciona para qualquer ambiente de trabalho. Tá certo? Qualquer tipo de trabalho que você vai fazer. E até para as tarefas de casa. Isso serve para a vida, né? Na verdade. Isso serve para a sua organização de vida. E isso para mim foi transformador. Espero que seja transformador para você também. Não se esqueçam de clicar no gostei aqui, tá? Se inscrevam no canal e divulguem para quem vocês conhecem que precisam ouvir disso. Beleza? Valeu. Até a próxima. E aí